Sejam bem-vindos. O assunto de hoje é sobre Frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra U. Uvaia. A uvaia, cujo nome científico é Eugênia periformis, é uma fruta nativa do Brasil, encontrada principalmente em regiões de Mata Atlântica. Características físicas. Formato e tamanho. A uvaia é uma fruta pequena, geralmente do tamanho de uma uva, com formato semelhante ao de uma pera. Sua casca é fina e suave. Cores das uvaiaias maduras variam de amarelo a alaranjado. Sabor e aroma. Sabor da polpa da uvaia é agridoce, equilibrando acidez e doçura. Algumas pessoas descrevem seu sabor como uma mistura de abacaxi, maçã verde e pêssego. Aroma da uvaia emana um aroma distinto, muitas vezes associado à fragrância cítrica. Composição nutricional. Vitaminas e minerais. A uvaia é fonte de vitamina C, além de conter algumas vitaminas do complexo B, como niacina e tiamina. Ela também fornece minerais como cálcio, fósforo e ferro. Cultivo e distribuição. Áreas de cultivo. A uvaia é encontrada principalmente nas regiões de Mata Atlântica no Brasil, sendo cultivada em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Época de colheita. A fruta é colhida durante a primavera e o verão. Usos culinários. Consumo in natura. A uvaia pode ser consumida in natura, sendo apreciada por seu sabor peculiar. Elaboração de doces e geleias. Também é comum utilizar a uvaia na produção de doces, geleias e compotas. Importância cultural e social. A uvaia é valorizada localmente por comunidades que a utilizam em preparações culinárias tradicionais e como parte de festividades locais. Além disso, a fruta desempenha um papel na preservação da biodiversidade no ecossistema da Mata Atlântica. A uvaia é uma fruta regional brasileira apreciada por suas características únicas, tanto no sabor quanto no aroma. Sua presença é mais marcante nas áreas de Mata Atlântica, contribuindo para a diversidade da flora brasileira. Espero que tenham gostado de conhecer sobre esta fruta. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.